Neste paraíso chamado Madeira Uma linda e verdadeira história de amor Do nosso eterno amor Se pode ser mais alto É ser melhor do que os homens Morder como quem beija É ser benignidade como quem seja Reino, reino de aquém e de além de nós É ter que ter desejo que estou chegando E nem saber se o que é que se deseja É ter que adentro um macho que se deseja É ter garras e asas de condor É ter fonte É ter sede de infinito Por elas manhãs de hoje É ter sede de infinito É ter sede É ter sede de infinito É ter sede de infinito É ter sede 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 É ter sede